Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base, quebrando gelo aí na DLC, né, teve algumas alterações no jogo aí que foram feitas, é claro, não vou fazer um vídeo só pra falar a respeito dessas pequenas alterações, mas deixa eu ver aqui se eu consigo passar pra vocês aqui só por cima, que eles adicionaram o, cadê, a lâmpada de teto, agora dá pra construir ela de mercúrio também, antes não dava, né, que é com o Cinnabar aqui, né, eles ainda não mudaram ainda a tradução, não sei que tradução eles vão colocar, Cinnabar seria tipo cobre, né, mano, mas sei lá, não sei o que eles vão aprontar, é, basicamente e colocaram uma receita na, na Deep Fryer, mas ainda nem liberei ela, tá, mas por enquanto não vai, não interessa muito pra gente não, não vai fazer muita diferença não, então aqui em cima nós já temos já hidrogênio já começando a ser, é, estocado aqui, já já vai começar a ter problema de pressão se eu não tirar esse hidrogênio daqui, né, então o que que eu vou fazer, vamos colocar um bloquinho aqui só pra travar e um bloquinho, na verdade não é nenhum bloco aqui, aqui seria legal uma escotilha, né, mas pra cá um pouco, ó, aqui é assim por enquanto, é, acho que aqui tá bom pra gente por enquanto, acho que não tem problema não, aqui nem precisa fechar pra falar a verdade, essa área aqui, deixa os meninos trabalhar, se tão querendo trabalhar, deixa eles, é, já tô construindo essa parte aqui de baixo, beleza, o banheiro aqui já tá ok, ninguém tá querendo lá limpar a privada, subir aqui tem que ser um pouco maior, dessa forma, como é que tá a pesquisa, tá, vamos ver, certo, eu já posso fazer talvez, eu preciso trocar essas plantações de lugar, viu, eu acho que é imprescindível, vamos fazer aqui o filtro, que aí eu já libero o banheiro já, né, é, vamos trocar essas plantações de lugar, vamos colocar elas num lugar um pouco mais gelado, tipo pra cá assim, ó, que aí dá pra gente trabalhar mais tranquilo, aqui nós estamos falando de 16, se manter isso aqui não tem problema, né, vamos colocar mais ou menos aqui assim, ó, vou até isolar, acho que até aqui, né, 16 dá onde? 19, 16, daria aqui, ó, mas eu vou pegar mais duplicantes, então vamos colocar 20, ó, então, é, e aí eu isolo, manter esse lado de cá um pouco mais feio, frio, 2 de altura, e 2 de altura, fazer assim, né, tirar as plantações daqui, porque já já vai esquentar, tá, já tá muito próximo aqui da temperatura limite já dela, que é menos 14, ó, já tá muito próximo, então, quanto antes tirar daqui, melhor, aí o aquecimento já acontecendo, vamos priorizar aqui em cima, aqui eu vou colocar, é, duas bombas, uma, duas, essas duas bombas vão trabalhar, deixa eu ver, pra onde é que eu vou mandar isso aí por enquanto, por enquanto, por enquanto pode mandar pro lado de cá, né, isso, se tranca aí, Zé, vou puxar aqui, ó, puxar pra cá, e aqui a gente dá uma torrada nesse hidrogênio, sem problema nenhum, aqui, ó, 1 e 2, dessa forma, deixa eu até colocar a receita aqui antes que eu esqueça, de transformar, eu tenho quanto de minério, 300 quilos, 100 quilos, dá onde vem esse minério de cobre, hein, eu desconstruí alguma coisa, né, mas eu posso fazer de ferro, então faz aí alguns de ferro já, faz aí uns 20, e aí eu venho com o duplicante pra cá, atrás desse minério de ferro aqui, ó, vamos já ganhar visualização pro lado de lá do mapa, certo, e a gente troca essa fiação já pra uma fiação de 2k, tá, eita, bagunça, por quê? Pô, preso? Ai, caramba, eles não têm acesso aqui, pô, pronto, pode sair, certo, e aqui a gente vai trabalhar com a bateria inteligente já, já, deixa eu até aumentar a prioridade aqui, quem é que tá no, na operação, eu tinha um bom de operação, quem era? O Pedro, a escavação, né, aumenta a prioridade, cadê o operador? Ah, tá, eu que tá na cozinha, mas eu tenho mais um aqui que é o Leandro, ó, é o Leandro, certo, e aqui tá pra bloco de granito, isso aqui vai derreter em breve, e eu preciso de mais granito, ó, onde é? Caiu o xixi, que beleza, né? Olha aí, se tivesse medido pra mijar em cima da bomba, ele teria errado, e tem líquido demais aqui, caramba, 200kg de água poluída? Como é que eu consegui? O duplicante mijou 200kg, foi isso? Não, não tinha como, foi uma coisa errada, porque o xixi caiu aqui, ó, como é essa água poluída veio parar aqui? Ah, tá marcado pra água poluída aqui também, pronto. É, pra eu deletar esse bloco de água poluída aí, é só eu colocar um bloco aqui em cima, né? Chegou mais um dupe, vamos ver o que nós temos. Olha, 9 de Atlético, que delícia, hein? Outro gourmet. Estômago de ferro, 9 de Atlético, é o Breno? É o Breno, é claro. Seja bem-vindo, Breno, quem é o Breno? O Breno é o Jonathan Santana, olha só a velocidade do bicho, segura! Valeu, Jonathan, obrigado, mano, por apoiar o canal, seja bem-vindo. Eu não posso colocar as pesquisas na sequência, mas eu acho que o ideal já seria liberar aqui, ó, a parte da pesquisa de matéria, né? E aí eu vou liberando aqui aos poucos agora. Deixa eu dar uma prioridade aqui pro Jonathan. Ele tem, ele é rapidão, então vamos colocar ele no suprir aqui muito alto, ó. E aí depois ele pode ir na cozinha também. Vamos até dar um chapéuzinho pra ele aqui de cozinheiro, já ou não? Ele vai gostar de... não, 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 não. Vamos aqui, ó, suprir. Vou colocar suprir pra todo mundo que não tem agora, ó. Carregamento. Não precisa ainda do grelhar 2, prefiro o carregamento. Deixa eu ver você. Você tá na construção, né? Carregamento também. Agora é parte do carregamento. As tarefas básicas a gente já tem todas. Você. Carregamento. Porra. Ai, já chegou lá embaixo já, pô. No etanol. Beleza. E aqui a gente vai abrir assim. E assim. E aí eu isolo toda essa parte aqui depois, né? Acho que eu vou até abrir aqui, ó. Pra gente isolar isso aqui melhor. Duplicante que lute, né? E aí eu desço uma escadinha aqui, ó. Dessa forma. É... Por que que eles não tão construindo esses blocos aqui? Que tem granito? Tem granito. Tem tudo. Eles tão preferindo comer lá em cima porque tá faltando espaço pra comer, né? Vou colocar aqui mais umas bancadas aqui. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Puxa aqui. E aqui. Aí fica difícil mesmo. Dessa forma. Como é que tá aí os bichinhos? Já tem três ovos já aqui dentro, ó. É... Por isso que eles já tão... De saco cheio já. Qual que é o espaço que tá essa área aqui dentro? Estamos falando de... Oitenta. Oitenta e oito, né? Noventa e dois. Noventa e seis. Seria até aqui, ó. Dessa forma. Já deve ter o suficiente pra fazer a bateria inteligente. Já tá na mão. Certo. Ainda não terminou a pesquisa do... Ué, eu não coloquei? Ah, eu não coloquei. Tá aqui, ó. Deixa eu terminar essa. Terminou. Só porque eu falei. Aqui, ó. Certo. Agora tem lugar pra todo mundo almoçar. Ó, temperatura corporal já aqui, ó. Falei, ó. Já deu ruim já, mano. Esse jogo aqui não me engana, não, pô. Deixar aqui, ó. Já isolar. Apesar que aqui eu não preciso nem isolar pra lá, né? Que eu posso até deixar aberto. O negócio é isolar da base. Isolar assim, ó. Tá preso? Tá preso. Eles não terminaram aqui, ó. Isso aqui tá pra fazer de madeira? Não, granito. Aí, vamos dar uma acelerada nisso aqui, né? E aqui embaixo aqui... Pode isolar. Deixa aberto pra lá. E aí, a gente só se preocupa em abrir aqui, ó. E aí, vamos dar prioridade em toda essa área. Dessa forma. Esse aí é melhor, né? E aí, eu removo tudo isso aqui. E mando pra lá, pra baixo. Tem comida o suficiente pra todo mundo. E a gente vai remanejando as coisas. Agora, eu já posso começar a pensar a fazer o banheiro, já. Aqui, quanto mais... Hum, peraí. Vamos só focar aqui primeiro. Vou só fazer assim. Acabei a meta aqui. Porque isso aqui vai trabalhar tudo junto, ó. Ele vai suprir a própria necessidade. É. Pode ser assim por enquanto, não tem problema, não. Vou dar só uma celeira aqui, que senão vai começar a faltar oxigênio. Peraí, vamos... Aqui, ó. Vamos nessa direção. É... Um sensorzinho de ar aqui. E um cabo de automação aqui. Eu tenho chumbo já? De onde veio esse chumbo? Vamos dar uma celeira aqui. Peraí, não... Não remove aqui ainda, não. Deixa eu chamar um pouquinho. Mundo dormindo. Tenho 12 duplicates. Cama pra todo mundo. Perfeito. Então, todo mundo no memorário, né? Podia fazer mais uma rotina. Adicionar aqui uma nova programação. Logo que esses aqui acordarem. Esses aqui descansam três também. Por enquanto tá sendo suficiente. Não tá tendo muita necessidade. E a gente joga pra cá, ó. Certo? Aí, aqui eu tenho 12. A gente pode fazer 12 e 12, né? Joga os... Terminou a pesquisa. Deixa eu ver. Bom, agora acho que tanto faz. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui pra... Plano de colisão. Agora tá aqui? Estranho. Ó, tem a banheira, mas eu preciso de... Barrela, né? É... Vamos liberar isso aqui, ó. Essas coisas mais... É. Liberar isso aqui. A gente vai liberando de cima pra baixo. Agora não faz muita diferença, não. Eu já tenho trajes disponíveis, mas nem preciso usar. Aqui o certo mesmo era desabilitar a colheita, né? Nesses aqui, né? Quantas criaturas tem aqui dentro? É... Seis criaturas. Dá pra pôr mais duas ainda. Depois os ovos já tem que começar a ser retirados daqui. Ok, ok. Calma, calma. Pera aí. Cabo de automação aqui pra ligar isso aqui. E vamos priorizar isso aqui, que já tá gastando hidrogênio já. Mas é isso. É exatamente isso. Temperatura. Ok. Tranquilão. Tamo em casa, pô. Jogo isso aqui e jogo o Oxygen Not Included também. Só mandar. Eu preciso ter pressa de trocar de lugar? Não. Vamos baixar aqui a subida isso aqui. Pra sete. Pra esse construir lá em cima. Aí, já tô gastando hidrogênio já, pô. Me respeita. Ó, a água já tá congelando dentro do cano aqui, ó. Tudo muito frio. Pronto. Só vai ligar quando tiver acima... De 500 gramas. Por bloco. Aí, beleza. Agora... A bateria aqui coloca 90%. E... Limite baixo, 5%. Mas é linda. Bom. Aí, com isso... O que que podemos fazer? A gente pode ir além ainda, hein? Eu posso aproveitar essa área aqui em cima aqui que eu liberei. Fazer mais dois desse. Olha a maldade. Eu faço mais dois desse. Na mesma pegada. Dessa força. Só que esse aqui ele já vai trabalhar com cabo de alta potência. E aqui eu ligo já uma refinaria de metal. Ó a água aqui como é que já tá. Bom. De óxido de carbono, desapareceu, né? Como esperado. Vamos pegar esse bicho feio aí. Trazer pra cá. Aqui, ó. Foca aqui agora. E a gente copia as configurações daqui pra cá. E começa a plantar aqui agora, ó. É um lugar onde vai segurar por muito mais tempo a temperatura. Aqui eu consigo acessar por aqui também, sem problemas. Ligo das neves já disponível já, ó. 18 aqui. Já dá pra fazer umas comidinhas até diferentes. É... Só fazer as pesquisas agora, né? Agora não tem muito segredo, não. Não tem muitas novidades. Mas como eu falei, vai ser uma minissérie, né, mano? Não tem... Não tem conteúdo suficiente no jogo pra uma série. Pelo menos por enquanto. Vamos ver quando lançar a DLC, né, mano? Eu tô desconfiado que é mais ou menos isso mesmo que vai ter disponível, viu? Queria falar pra vocês não. Mas eu tô com a leve impressão de que não vai ser muito além disso, não. Espero que eu esteja errado. Colocar aqui, ó. Uma forja. Aqui. Essa forja, ela vai trabalhar aqui. Isso aqui. Vem pra cá. E aí com isso eu já consigo... Começar a pingolar aqui... Uma água, né? Um reservatóriozinho aqui seria legal. Reservatório aqui na frente. Precisa ser colado? Não precisa, né? Por que que eu faria colado? Não tem motivo nenhum. O ideal era aqui, ó. O ideal era aqui. Porque aí a gente traz a água que vai aquecer. Passando por cana de abate. Será que vale a pena? Acho que vai... Acho que vai... Bom, vamos ver. Assim, esse cana de abate. Ele já entraria aqui direto pra aquecer essa água antes de virar. Água pra oxigênio. Entrou. Saiu. E esse aqui... Voltaria. O ideal era colocar um loop de aquecimento. Mas também não tem necessidade, não. E esse aqui voltaria... Pra cá, né? E uma ponte. E a gente troca aqui os canos pra cana de abate. Dessa forma. Esses caras aqui a gente pode até automatizar eles. Como é que a gente pode fazer isso? Com portas. Tira eles tudo daqui, ó. Vamos entender. Eles não tem nenhum tipo de automação neles, não, né? Não, não tem. É... Deixa eu ver. Não. Eles não tem automação mesmo. Então a gente vai ter que apelar pro... Pro velho truque da porta. Que eu ainda não pesquisei. Peraí. Ainda falei ainda da porta e não pesquisei, né? Aqui, ó. Ainda vamos utilizar o sensor... Hídrico. Nessa altura aqui. E ele vai ligar as portas. Essas portas todas que eu vou pôr aqui. Aqui pode ser a mesma configuração dessas duas baterias. Isso aqui já era pra estar desligado. Não preciso mais desses dois, por enquanto, pelo menos. E aqui a receita é... Ferro ilimitado. Hum... E agora? E agora? Aí não, né, pô? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso aqui pra ele conseguir escavar? Que estrutura é essa aqui? Ah... Geyser de água salgada. Que beleza. Nós temos a impressão. Perdão. Desculpa, gente. Já tenho. Vai virar fio. Dispensa tudo. Perfeito. Vai à casa do velho. Ah, que beleza, hein? Não é possível que o mod de renomear fez isso. É impossível. Impossível. Pera aí que eu já retorno. Pronto. Voltando aqui. Um pouquinho, né? Teve que dar um rollbackzinho aqui. Mas eu acho que não perdeu muita coisa, não. Vou só ver se eu tenho que mudar lá e trocar a pesquisa, né? É. Pesquisa... Essa aqui, ó. Certo. Mais um dupe. Por que não? Construção 9. Pô, por que não, né? Um duplicante com 9 de construção? Pô. Seja bem-vindo. Quem é? É o panda. Olha aí. Exatamente. Um engenheiro entrou na construção. Tá de parabéns. Seja bem-vindo, panda. Cadê você? Aqui, ó. Toma. Já vê esse chapéu aí e fica quieto. Carregamento. Carregamento. Esses outros pontos eu ponho depois. Por enquanto tá... Tá de buenas. A gente vai começar a torrar já já esse... Esse hidrogênio, tá? Ele não vai ficar aqui muito tempo, não. Aqui já tá configuradinho pra 500. Perfeito. Aqui é pra dar um carve aqui. Isso nós não conseguimos, né? Isso aqui a gente pode colocar em... Pedestais, mas eu ainda não tenho pedestal. Ah, tenho. Eu já poderia trazer isso pra cá. Provavelmente ele já me daria o bônus... De restaurante aqui. Porque deve estar sem bônus agora. É. Como esperado. Aumentar essa prioridade aqui. 13 duplicantes. Espaço pra 16. 2, 4, 6, 8. Espaço pra 16. Falta 3. Beleza, tá tranquilo. Acho que nesse episódio aqui tem o suficiente pra quantidade de duplicantes que nós temos. A receita aqui é ferro ilimitado. Deixa rolando aí. E faltou os canos aqui de novo, né? Eu vou pôr adiabático já, mas... Não sei. Puxa aqui. A saída daqui vem pra cá. Como eu falei, eu até poderia pôr um loop, mas não tem necessidade. E a saída desse cano aqui... Dessa vez eu vou pôr por cima. Não dei de ideia. Assim, certo? Eu acho que a água vai congelar dentro do cano porque tá muito gelado o material. Mas veremos, né? Tá. E aqui eu vou trocar, né? Esses três caras aqui. Vai sair fora. E agora eu tenho a porta? Não, tá pesquisando. O sensor hídrico aqui, ligando todas as portas que eu vou colocar aqui. E aí aqui a gente volta de novo. É utilitários, né? É. Aqui ó. Utilitários. Um, dois, três. E as portinhas bonitinhas, deitadinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Com isso a gente automatiza aqui a produção de água, né? Eu poderia até subir mais um de altura, mas não tem necessidade não. E aí, como é que tá a coisa toda? Vocês estão bem? Deixa eu ver. Tranquilo. Tá, já, já vai começar a produção. Vamos só acelerar esses canos aqui, ó. Aqui ó. Depois que ele dá o curve, ó. Lumen quartz. Ah, só dá mais dez de decor. Não serve. Não serve. Plantar aqui o restante. Pronto, gente. Temos comida de volta. Aí, o que que faltou? Aí, aqui não precisa mais. Certo? Essas plantas aqui vão começar a dar trabalho. Então a gente já começa a arrancar já isso aqui fora. Ó, os canos adiabáticos, eles estão sendo construídos. Cadê? Cano adiabático. Três graus? Ô, já aqueceu tudo isso? Vamos ver se esses bichos aqui ainda estão de boa. Ainda estão de boa. Na próxima postura de ovos, eles já vão ficar com problema de novo. Eu tenho que começar a tirar os ovos daqui automaticamente depois. Eu tenho que trocar, né? Esse pedestal pode desmontar. Pode esquecer o lumen carved aqui. Vou colocar ele aqui na ponta só pra gente falar que tem. Eu preciso de algo de 20 de decoração? Não é isso? Não lembro. Quanto que é? Esqueci completamente. Restaurante... Estrutura... Fence decor item. Não é mais por quantidade de decora? Mudou? Vou colocar aqui, ó. Vazinho suspenso. Logo na entrada? Olha, eu tenho de ouro. Ai, que chique. Respeita os duplicantes, pô? Essa planta nova, ela dá quanto de decora, hein? Ó, já plantou tudo. Então, tá reestabilizado a nossa alimentação. Os canos já estão sendo feitos. Aí, aqui é o seguinte, ó. Tem que rolar um clears aqui, né? Dessa forma. Já, já esse hidrogênio começa a subir, tá? Pode ficar tranquilo. Podem ficar tranquilos. É... Cadê a plantinha nova aqui, ó? Idila. Vamos ver se vocês são brabos mesmo. Tem que mudar aqui, né? Vamos ver. E... Pimba, restaurante. Ela dá quanto de decor? Fence decor item. Ela conta pra... Ela dá 25. Mas eu acho que era 25 mesmo, viu? Se não era 25, era 20. Alguma coisa assim. Ah... Aí, aqui. Se tiver acima de... Mil? Fica fechado. Não. Abaixo de mil. Não posso pôr mil, né? Abaixo de 900. Abaixo de 900, ele... Ele fecha. Ih! Funciona sem... Pera aí. Ih, rapaz. Tá bugado. Deixa eu ver. Vamos ficar de olho. Parece que tá bugado. Ih, isso aqui tinha que estar desligado já. Plantas morreram. Que perigo, hein? Ikepple Bush. Morreu aonde? Tira aqui, tira aqui. E tira isso aqui tudo. Dessa forma. E aí? É... Foi? Foi. Acho que com isso a gente já começa a produção aqui. Então, eu já posso plantar Plumes Quest e já posso trazer esse bichão aqui, ó. Já tem até um ovo dele ali, ó. Então, vamos mover o Bamoth pra cá. Ou Bamoth. Chame como quiser. Move pra cá também isso aqui. E aí, só abre essa área aqui de dentro aqui pra gente brincar. Nossa, a comida tá garantida aça enquanto ela estiver aqui dentro. Tá de boa. Tá conectado aqui a um bioma gelado. Tudo é gelado, na verdade, né? Tudo é gelado. Aqui eu sei que é um geyser de água salgada já. Poderia até abrir ele pra deixar ele derreter esse bioma aqui, ó. Como é que a gente faria isso? Descendo por aqui, ó. Acho que é... Legalzinho, ó. Desceria por aqui. Já abre ele aqui. Ele aquece toda essa área. E aí a gente joga ele pra cá, ó. Assim, ó. E a água vai descendo. E aí aqui ele derrete e acha o caminho. Assim. O que é isso? Tá. O que aconteceu aqui? Acabou a energia. É... Tá errado aqui, ó. Aqui ele tinha que ligar de volta em 50%. E para em 90%. Vamos ver, ativou. Ó o Lucas aí, trabalhando. Quem diria, hein, Lucas? Que milagre. Pronto. Aí tem uma água saindo daqui a 53 graus. Ô, Lucco. Esse lumen quartzo eu vou trazer pra cá. Certo? Apesar que ele aqui, ele ia dar um valor maior de decor. Eu vacilei, né? Nossa, minha garganta tá uma beleza. E aqui, só ir pesquisando agora. Tanto faz. Agora pesquisa, Marcelo. É só meter bronca. O que aconteceu? Mijaram aqui no chão? É... Isso aqui tá ao contrário, né? É assim. Eu tô desconfiado que... Isso não poderia acontecer, tá? Mas, né? Quem sou eu, né? Pra criticar aí. Sábios desenvolvedores. Vamos aguardar. Coisa... Isso é coisa de teste beta, tá? Depois isso aí é resolvido. Com certeza. Eu duvido que isso aí vai ficar 8 anos no jogo. Chegou mais um dupe, hein? O que nós podemos fazer aqui? 11 de força? Hum... Não pode escavar. É embaçado, hein? Prefiro esse aqui, ó. Galadriel. Quem é o Galadriel? Galadriel é o Felipe Engelman. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado por apoiar o canal. Gratidão. E... Bora. Boa sorte. Você vai precisar. Tira aqui e tira aqui. Oxigênio controlado. Quantidade de duplicantes legalzinha pra trabalhar. Já tô produzindo aqui meu próprio... É... Meu próprio ferro, né? Tranquilão. Já tosaram o pobre do Bamof. Inclusive, poderia trazer outros pra cá pra gente tosar e já ir fazendo trajes, né? Bem lembrado, Marcelo. Já traz esse outro aqui também, ó. Move pra cá. Move esse aqui pra cá. Podia fazer já o incubador, ó. Move esse aqui pra cá. Vamos subir aqui. Escavar isso aqui. Escavar isso aqui e trazer mais um pra cá. Porque eu preciso de seis, né? Tem mais algum? Não, acho que é só por enquanto. Aqui é só. E aí no próximo episódio a gente consegue plantar... A pluma squash, né? E talvez... Melhorar a nossa cozinha. Deixa eu ver aqui. Já temos a Deep Fire? Não, cadê ela? Acho que eu tô pesquisando agora, né? Ah, não. Ela veio pra cá. Olha aí. Ah... Que malandros. Deep Fire é pesquisa amarela, tá? Tá bom. Tá bom. No próximo episódio a gente vai atrás da pesquisa amarela. Não tem problema, não. Pronto. Aí agora nós temos água. Quente. Os canos adiabáticos estão... A menos 34, mas a água dentro dele tá 53. Então a gente tem um equilíbrio legal aí de temperatura. Né? O hidrogênio tá sendo gasto com a produção. Mas acho que eu vou jogar essa água pra outro lugar. Ó. O reservatório já tá cheio já. E fazer os banheiros também, né? No próximo episódio. Muito bom. Devidamente estabilizado. Tudo certinho. É... Gastar os pontos, não. Se vê no próximo episódio. É isso, gente. Valeu. Falou. Tchau. 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 Amém.